e aí galera aqui é o baixa aqui hoje eu vou estar ensinando a vocês a como tá fazendo um arquivo ex aquele arquivo instalável que vocês usam pra instalar né qualquer coisa assim vou mostrar um arquivo ex pra vocês tipo aqui ó antivírus esse aqui ó que você instala é simples só você pegar uma pasta assim de qualquer coisa assim tipo é isso que eu tô fazendo não precisa de arquivo assim que vocês usam tipo assim cantasia o arquivo que vocês usam pra tá aí fazendo converter vídeos essas coisas assim esse arquivo que ele tem o seu próprio jogo qualquer coisa assim que eles não são obrigados a ser instalado mas o java é assim esse daí alguns precisa ser instalado mas vou mostrar pra vocês aqui ó vocês aqui a parte desse separadinha aqui que é o o a mais chique que é um compartilhador de rede aqui vocês ficam com o lado do mouse vai aqui adicionar para o arquivo vocês clicam aqui vai ter o nome teste ponto ra você apaga digita é x é e aqui né o arquivo aqui apareceu aqui ó teste aqui vocês dá dois cliques em cima dele aí vai como se fosse instalar mesmo aí que você põe aí eu vou ter essa pasta aqui 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 agora se dá dois cliques aqui né segue instalar a carregar normal aí vai aparecer a pasta aqui ó a pasta aqui ó a pasta que eu deletei aí o quem quem pega esse aqui você vai pensar que instalou né mas não instalou só vocês e parou ele de uma forma que parece que instalou é aqui ó deu dois cliques aqui no aplicativo que é pra abrir né vamos ver que vai funcionar aqui ó abriu ó abrindo pra vocês verem aí ó abrindo abril fácil fácil é isso aí galera bate aqui tá na área valeu ó abril ó abril ó 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